E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo jóia? Hoje recebemos três encomendas de um seguidor nosso, vamos abrir juntos? Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente! Vamos botar aqui no chão para ver como é que fica! Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente! Vamos rodar! Queremos agradecer ao nosso seguidor que mandou esse presente, muito bonito! Adorei! Valeu! E nos encontramos aí na estrada! Vem com a gente na viagem! Um grande abraço e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! E aí E aí E aí